É fruto a escolar. Foi uma noite de muito mosquito. Eu estava preparado quase para não cantar. Mas acabei por cantar e nenhum mosquito me mordeu. Férias no estrangeiro ou entre os ingleses do Algarve? Entre os ingleses do Algarve. Bola de Berlim, com creme ou sem salmonellas? Com creme. Na praia, ler livros ou revistas? Nenhuma coisa nem outra porque eu não vou à praia. Qual a praia da sua infância? Na altura em que eu era miúdo não tinha praias. Agora já tenho. Tenho a praia fluvial em Mourão. Sítio com mais mosquitos onde já esteve? Num concerto no Barreiro, há alguns anos atrás, não muitos. Foi uma noite de muito mosquito em que eu estava preparado quase para não cantar. Mas acabei por cantar e nenhum mosquito me mordeu. Estava tudo com repelentes, não é? Foram à farmácia, esgotaram. E eu não fui mordido por nenhum mosquito. Recomendo-nos um destino de férias. Alentejo e, se possível, em Mourão. Música ideal para ouvir este verão. Abraça-me. Abraça-me.